Agora, deixa eu contar pra vocês que hoje a gente vai falar de infertilidade. O assunto é sério, chamou a nossa atenção, já já vocês vão entender porquê. A gente vai falar das causas, né, que tem aumentado o número das pessoas com infertilidade, dos casais. E aí a gente quer entender o que tem acontecido nesses últimos anos. Antes, deixa eu só apresentar pra vocês o ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, o doutor Fernando Prado. Bem-vindo, doutor. Um prazer te receber, viu, pra gente falar sobre esse assunto. Bom, obrigado pelo convite. Prazer. Antes, eu vou, então, colocar aí pra vocês esse VT de abertura que conta a respeito dos dados. Não, os números são alarmantes. Dá uma olhada. De acordo com um novo relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde, muitas pessoas são afetadas pela infertilidade ao longo de suas vidas. Cerca de 17,5% da população adulta, um em cada seis em todo o mundo, sofre de infertilidade. O fenômeno não está atrelado à decisão cada vez mais frequente e global de postergar a concepção dos bebês. O problema é de saúde. A probabilidade de mulheres terem filhos cai muito após os 35 anos. E estudos recentes também registram uma queda de 51% na quantidade de espermatozoides entre amostras de homens adultos, com mais de 35 anos, comparadas entre 1973 e 2018. A organização também fez um chamado para que os países se esforcem para aumentar a disponibilidade de dados sobre a doença, a fim de ajudar a quantificar o problema e identificar as necessidades de atendimento. Tá aí, eu fiquei bem impressionada com os números e com essa comparação, né, doutor? E interessante como quando a gente faz uma análise, quero muito te ouvir o que tem mudado, né, com o passar dos anos. Eu anunciei há pouco um quadro aqui do programa que resgata hábitos saudáveis e o melhor estilo de vida. Talvez isso esteja associado com o crescimento desses números. Bem-vindo. Obrigado, de novo. Sem dúvida. Os números são bastante preocupantes e é importante a gente trazer esse assunto para debate. Porque a gente vê, né, até na parte masculina, metade da quantidade dos espermatozoides tem caído, a parte feminina. Que coisa. Isso está associado a estresse também? Porque quando a gente coloca ali na conta do estresse, parece que acaba sendo uma coisa sistêmica, né? Quando a gente pensa no caso dos homens especificamente, talvez a gente tenha aí um certo olhar para essa questão do estresse. Sem dúvida. Acho que a questão ambiental tem interferido muito. O estresse é uma delas. A gente vive uma vida bastante estressante. Mas isso não só para o homem, acho que para a mulher também. É. As cobranças, né? A nossa vida está muito corrida, muito agitada. As redes sociais, enfim. As constantes mudanças e os nossos hábitos. A alimentação, você acha que também tem influenciado? Muito, muito. O tipo de comida que a gente come, comida industrializada. Ninguém sabe exatamente o quanto isso interfere, mas sem dúvida em endometriose, até mesmo na qualidade dos espermatozoides. Esse tipo de alimentação e de substâncias poluentes que a gente tem contato devem prejudicar muito, sim. Então, e aí até para que a gente entenda, a gente viu que os números aumentaram, mas para o pessoal de casa, né? Para aqueles casais que estão tentando ter filhos, que já estão há um tempo aí nessa busca, que começam a ficar até num conflito se algo está acontecendo. Hoje, então, como é dado, eu não vou dizer diagnóstico, porque acho que a palavra não seria essa, mas como então vocês entendem que é um casal que está infértil? O que vai designar, né? Isso para que se inicie aí uma busca. Olha, Carol, a primeira mensagem é o casal que está em casa, o espectador, saber que não está sozinho nessa batalha. É muito comum a gente ver, um a cada seis casais tem essa dificuldade. Então, não é algo assim tão raro e, pelo contrário, infelizmente, tem ficado mais comum do que a gente gostaria. Mas a gente chama de infertilidade quando esse casal está tentando engravidar, sem nenhum uso de método contraceptivo, sem nada que possa impedir, num período de um ano e a gravidez não aconteceu. Mas se a mulher tem 35 anos ou mais, até pela questão da qualidade dos ovos e pelo número, a gente não espera um ano, não. A gente espera seis meses só. Tá. Então, nesse caso, dentro deste prazo, desse período, né, tendo aí relações, sem estar prevenindo, não engravidou, merece uma investigação. Sem dúvida, deve procurar um especialista e descobrir se tem alguma coisa atrapalhando. A gente já vai entender que tipo de investigação deve ser feita, o que está associado a ela, mas antes, aproveitando que a gente está, nesse momento aí, conversando com os casais, a gente foi ouvir uma psicóloga, que é a doutora Juliana Roberto dos Santos. Ela fala um pouquinho sobre o assunto, sempre importante ouvir esse profissional, né? Olha lá. Boa tarde, eu sou a Juliana Roberto, psicóloga. Bem, lidar com diagnóstico de infertilidade não é fácil, ainda mais numa cultura como a nossa, que valoriza uma família com filhos. Normalmente, as pessoas fazem planos desde pequenas, que vão crescer, que vão se desenvolver profissionalmente, que vão encontrar uma pessoa bacana, que vão constituir uma família, e normalmente essa ideia de família vem com a ideia de família com filhos. Então, imaginem que algo que é planejado, que é desejado há muito tempo, quando essas pessoas resolvem colocar em prática esse plano, lidar com a infertilidade é algo avassalador, é algo frustrante, é algo que muitas pessoas perdem o chão, que perdem a razão de viver, que perdem o propósito de vida, que precisam se replanejar, de pensar em outras maneiras de constituir aí essa família, de aumentar a família, né? De ter essa família com filhos. Então, sentimentos de perda, de culpa, de vergonha, as pessoas se sentiriam ansiosas, deprimidas, solitárias, o casal se afasta entre si, eles se afastam também do convívio com outras pessoas com filhos. Então, há muitos sentimentos que aparecem a partir dessa experiência de infertilidade, né? Por mais que as pessoas saibam que existem outros casais que têm ajuda para engravidar, é muito difícil aceitar que é com eles que está acontecendo isso, né? Por que comigo? Por que essa situação que poderia ser tão simples de resolver, a gente precisa aí de uma ajuda médica, né? Então, eu penso que algo muito importante são essas pessoas, esses casais reconhecerem que precisam de ajuda médica, depois de elaborarem todos os sentimentos difíceis que a infertilidade traz, e aí poderem recuperar a esperança e poderem pensar em uma outra maneira de terem os seus filhos, né? Fazer tratamento para engravidar é uma maneira de ter filho, é uma boa maneira de ter filho. Então, essas pessoas precisam estar tranquilas para iniciarem essa nova jornada, né? Que não é da maneira que eles esperavam inicialmente, não é da maneira natural, mas é uma maneira de terem os seus filhos, de realizarem esse desejo tão intenso de maternidade e paternidade. Tá aí, obrigada, doutora, um beijo para você, é verdade. A gente vai listar aqui algumas causas e como deve ser feita a investigação. Mas, certamente, né, Rô? Bom, e como comentamos aí, eu estava falando com o doutor, enquanto a gente ouviu as palavras, né, da doutora Juliana, o passo a passo, né, doutor, quando o casal, então, se depara com essa situação, então, muita gente aí que está nos assistindo, identificou já pelas características que você comentou, e a pessoa pensa assim, pera, por onde eu começo, né? Como é que é, então, o início de tudo isso, essa investigação para, de fato, tentar encontrar algo, e a gente vai ver algumas questões. E tem casal, doutor, que vai investigar e não vai encontrar muita coisa, né? Às vezes acontece, mas é importante o casal não ter medo, porque, realmente, a gente chama de jornada, jornada do paciente. Em algum momento, a gente tem que começar essa jornada. E quanto antes, melhor, porque a gente pode descobrir, às vezes, até descobre que não tem nada mesmo, que era alguma coisa mais simples. Mas, se for preciso, quanto mais cedo, é mais fácil a gente ter condições de tratar. Então, o que eu recomendo é, se passou esse tempo, um ano, ou se a mulher tem mais de 35 anos, seis meses e não engravidou, vá no especialista em reprodução humana, ou mesmo no ginecologista, que acaba sendo o caminho mais comum que as mulheres tomam. E aí, tem que fazer uma série de exames e entender se tem um problema. Inclusive, a gente vai colocar na tela aqui alguns pontos bem importantes que tem que estar nessa investigação, né? Vamos colocar aí que podem ser causas dessa infertilidade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Falando aí, as principais causas, hein? Obesidade, obstrução tubária, avanço da idade, endometriose, baixa qualidade dos óvulos, tem mais, olha lá. Baixa reserva ovariana, ovulação infrequente, baixa qualidade do sêmen, baixa contagem de espermatozoides, problemas de tireoide, doenças crônicas, como lúpus e diabetes. Então, são vários itens que precisam estar aí nessa investigação. Sim, mas mesmo dentro desses itens, com alguns exames mais simples, a gente já consegue fazer um bom diagnóstico de boa parte deles. Por exemplo, para o homem, tem um exame muito fundamental, que é o espermograma. Lá, a gente já consegue ver a quantidade, se eles são móveis, como é a morfologia, o formato do espermatozoide. E para a mulher, não tem muito como a gente fugir de um ultrassom transvaginal, um exame simples. Exames de hormônios também, para a gente saber o estoque de óvulos, isso é fundamental. E tem um exame principal para a mulher, que eu diria, que chama nome grande, chama esterossalpingografia. Apesar do nome ser grande, nome esquisito, ele é simples, é um raio-x do útero e das trompas, para a gente saber se não tem obstrução, porque é nas trompas onde acontece a fecundação natural. E esse exame, é interessante que as meninas tenham um pouco de insegurança, porque precisa de contraste e tal, mas é feito de uma forma muito segura, né, hoje. Então, isso não é um problema. Agora, contagem de óvulos, doutor, você acha que dependendo da idade da mulher, é importante o médico ter ideia, o casal também ter ideia de quantos óvulos ainda tem? Eu diria que é importante em qualquer idade. É, né? Qualquer idade. Qualquer mulher que está no ginecologista, deveria pedir para o seu médico solicitar uma contagem. A gente chama de contagem de folículo antral, quando é feito pelo ultrassom, ou um exame de sangue, que é um hormônio que se chama hormônio antimileriano. As duas formas são possíveis de a gente saber como é que está o estoque de óvulos. É, é um exame eficiente, eu acho, e eu estou te perguntando, porque ele não é um exame que, às vezes, o plano de saúde cobre, né? Então, a gente tem também toda essa questão. Por isso, é importante conversar com o médico e, dependendo ali dos exames que os planos não cobrem, entender aqueles que vão ser realmente fundamentais para realizar o sonho aí, né? É, e esse exame é um deles, porque se vem um número bom, dá uma tranquilidade. Eu tenho um tempo, eu posso me programar para engravidar mais para frente, mas se vê um número já mais baixo, uma mulher jovem que ainda não pensa em engravidar, ela já pode se programar, por exemplo, congelar os óvulos para preservar a fertilidade para o futuro, quando ela decida ter filhos mais tarde. Então, ele dá para a mulher uma perspectiva de como ela pode lidar com a vida reprodutiva. Isso é ótimo, porque empodera, ela consegue controlar o seu próprio organismo e controlar a construção da família dela. Sem dúvida, está certo. E hoje é uma realidade que a gente vive, né? Do congelamento de óvulos, que é muito legal. Agora, eu vou colocar na tela alguns possíveis tratamentos, porque depois de tudo isso investigado, né? Algumas questões podem aparecer, podem ser até corrigidas, como você comentou. Só que, dependendo ali daquela quantidade de óvulos ou da forma como tudo acontece, doutor, a gente sabe que precisa recorrer a alguns tratamentos, né? Então, você citou aí, colocou para a gente algumas possibilidades, que é a fertilização in vitro, que a gente vai falar e mostrar daqui a pouquinho, o coito programado, congelamento de óvulos, que foi o que você comentou agora, e inseminação intrauterina. Vamos começar com a fertilização in vitro? Vamos. Vamos lá. Acho que a gente tem até imagens, né, diretora? A gente vai colocar, então, na tela e aí, doutor, explica para a gente, para a gente entender a diferença. Tá bom. A fertilização in vitro acaba sendo o tratamento, hoje, talvez o mais conhecido, porque é o mais falado, é o que a gente vê mais na imprensa, na televisão, e, na verdade, ele é bem simples. É a gente fazer o encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório, que, por algum motivo, não está acontecendo dentro do organismo da mulher. Certo. E, nesse caso, a mulher, então, ela precisa estimular esses óvulos? Precisa. Não é obrigatório, mas a gente costuma estimular, porque isso ajuda, isso vai aumentar as chances dela engravidar. Então, ela usa alguns hormônios para aumentar a produção de óvulos, isso por um prazo, mais ou menos, de uns 10 a 12 dias. Certo. Quando esses óvulos já estão na quantidade, no tamanho certo que a gente quer, a gente faz uma pequena cirurgia para retirar os óvulos. Certo. É uma cirurgia simples, é um procedimento com uma sedação, dura 20 minutos, meia hora. Pode ser feito em consultório? Pode ser feito em uma clínica, ou num consultório, é um tração transvaginal, só que ele tem uma agulha acoplada, e essa agulha faz um furinho de cada lado na vagina, com a mulher anestesiada, não sente nada, e a gente consegue pegar os óvulos. Ao mesmo tempo, o parceiro dela, o marido, o companheiro, faz a coleta do material, do sêmen, e a gente separa os melhores espermatozoides e leva tanto os óvulos quanto os espermatozoides para o laboratório. E lá é feita a fertilização in vitro. Então, o embriologista, ele injeta um espermatozoide, essa é a imagem que a gente vê sempre na televisão, né? Ele injeta um espermatozoide com uma microagulha dentro do óvulo para ele fecundar. É uma microagulha, que interessante. Isso eu não tinha ideia, acho que a gente nunca viu exatamente. É uma microagulha, então, que faz essa fecundação, né? Exatamente. Que simula essa fecundação. No começo era uma placa de vidro mesmo, por isso se chamava in vitro, né? Hoje não, é uma placa de polipropileno, mas é feita no microscópio, em laboratório, e aí a gente consegue fazer com que um óvulo seja fecundado pelo sêmen e a gente deixa ele guardado em uma incubadora, que imita a trompa uterina, que é onde o embrião ia se desenvolver. Depois de três a cinco dias, esse embrião está pronto e aí a gente pode colocar ele de volta para o útero da mulher. E hoje a legislação permite até quantos embriões, doutor? Tem uma regra do Conselho Federal de Medicina que normatiza isso. E depende da idade da mulher, mas para mulheres jovens, a gente considera que o ideal seria colocar um embrião ou no máximo dois, justamente para evitar gravidez múltipla, porque aí é um outro problema e a gente pode ter um risco das complicações da gestação de prematuros. Entendi. De problemas respiratórios, defeitos de crescimento, uma série de outras questões. Tá, então tem que... vai ser também de forma individualizada, mas claro, atendendo aí a questão da legislação, né? Aí a gente falou então da fertilização in vitro e já mostramos para vocês. O congelamento de óvulos a gente já comentou, então é feito da mesma forma, né? A mulher também tem que estimular essa produção, né? Dos óvulos para que eles sejam congelados. Agora, vamos falar do coito programado e da inseminação intrauterina. Essa a gente também tem, né, Glaucio? Diga-me. Eu acho que é inseminação, certo? Vamos colocar na tela inseminação para a gente ilustrar enquanto o doutor explica. Esses dois tratamentos são os mais simples, que a gente chama de baixa complexidade. Então, eles não são feitos propriamente todos em laboratório. A fertilização acontece dentro do útero da mulher. Começar pelo coito programado, que é mais simples de todos. É fácil. É marcar um horário, uma data para o casal ter relação no período fértil. Porque pode parecer, às vezes, meio óbvio, mas nem todos os casais conseguem calcular o período fértil certinho. Então, com o auxílio do ultrassom, até mesmo uma tabelinha, a gente estima o dia que a mulher vai ovular ou a gente faz ela ovular naquele dia e o casal tem relação naquele dia certo onde ela está ovulando, no período que ela está mais fértil. O que muda para a inseminação é que aí entra uma participação pequena do laboratório. Em vez do casal ter relação em casa, o marido, o parceiro, vai até o laboratório, colhe o sêmen, a gente separa os melhores e coloca dentro do útero. Mas a fecundação acontece no organismo feminino. E claro que a mulher tem que estar também ovulando para que isso aconteça. Então, mulheres que têm uma questão aí que não ovulam, que era uma das causas, talvez esse não seja o melhor tratamento, né? A gente pode estimular a ovulação e aí elas podem conseguir. Estimulando a ovulação. Eu vou colocar a perguntinha do público que escreveu para a gente. Olha lá. Aproveitem. Débora, um beijo. Obrigada. Tive meu filho aos 32 anos e engravidei no primeiro mês tentando. Aos 35, tentei novamente por mais um ano e não consegui. Meus exames de rotina deram todos normais e tem o ciclo regulado e todos os sintomas de ovulação. Será por conta da idade? Ou tem a questão do parceiro também, né? É, pode ser isso que você tem, Débora. A gente chama de infertilidade secundária. É quando você já teve uma gravidez e não está conseguindo depois a segunda. 35 anos já fica um pouco mais difícil, mas pode ter outras questões. Pode ser uma questão nas trompas, que com o tempo elas foram obstruindo ou têm algum problema. Ou mesmo do seu parceiro, do seu marido, que pode ter o sêmen piorado nesses anos e por isso hoje está mais difícil. Vale a pena procurar uma causa. Tem que fazer os testes. Doutor, aqueles marcadores ali de ovulação que vendem na farmácia para a mulher saber se ela está de fato ovulando, funciona, doutor? Funcionam, funcionam bem. Eles são exames geralmente da urina, existem também de saliva, mas da urina é o mais comum e eles mostram a elevação de um hormônio que se chama LH, que é o hormônio da ovulação. Então, quando tem a subida desse hormônio no sangue ou na urina, ele detecta e mostra que a mulher vai ovular nas próximas horas. Então, são exames bons, servem e sim funcionam. Né? Mais uma chance, né? A gente vai contando com todas elas. Tem mais perguntinhas do público, olha lá. Obrigada, Jane, um beijo. Fiz o exame, deu tudo normal. Tem dois anos que eu quero engravidar e não consigo. Estou com 37 anos, ainda dá tempo? Jane, 37 anos, não deve estar tudo normal. Deve ter alguma coisa aí, dois anos tentando. No mínimo, a idade já atrapalha. Então, vale a pena procurar um pouco mais, consultar novamente o médico para a gente saber se tem alguma coisa aí, tanto em você quanto no seu parceiro. Ela precisaria fazer aquele exame que você comentou da contagem dos óvulos. Então, como é o nome de novo, doutor? É um hormônio antimileriano. Antimileriano, é isso. Viu, Jane? Procura o seu médico, né? Tem que fazer a investigação porque hoje, graças a tantas tecnologias, tantas inovações, tantos estudos, realmente, o sonho está bem mais próximo, né, doutor? Para os casais. Sim, sempre existe uma maneira. Tentando, procurando, a gente encontra um jeito de chegar na gravidez. Sempre tem uma saída. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Vou te agradecer. E vou deixar aqui o contato, então, para quem quiser saber mais o trabalho do doutor Fernando Prado, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. É o arroba neovita.br arroba neovita, tudo junto, ponto br. E vocês já encontram o trabalho dele. Até a próxima, doutor. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Espero que a gente tenha ajudado muita gente. Até a próxima. Até. 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 Tchau.